Fala curioso já voltando aqui em nosso canal gente eu tenho aqui uma atualização para fazer para vocês olha onde é que eu estou aqui estou nesse local gente muito bacana muito legal bem bonito entendeu é o tempo tá chuvoso deu estamos agora iniciando aí o período inverno tá esse local que é muito legal ó tem um balançador aqui e gente aqui é o seguinte esse local é possivelmente não está ali vendo né tá ali vendo com o proprietário possivelmente dando tudo certo a gente vai fazer um leilão gente que leilão é esse rj é o seguinte a nossa virada né para quem tá nosso canal e mais tempo viu assistiu né que a gente tomou o carro né a l200 então nós é o eu de está fazendo aí um leilão esse leilão ele tá leiluando um cavalo tá e alguns outros animais entre portos cabras né bodes entendeu então a gente tá vendo aí a possibilidade de fazer esse leilão aqui então é vocês nossos inscritos vai acompanhar em primeira mão esse leilão o dia ainda não tá exato ainda a gente vai tá quando tiver bem pertinho do dia a gente vai tá vindo aqui no nosso canal para anunciar o dia desse leilão então vai ser uma festa muito bacana muito legal entendeu vai ter muitas atrações aí vai ter vai ter cantores entendeu é e vai ter assim o leilão em si a feijoada vai ser uma festa muito bacana muito bonito então aguarda que a gente vai estar trazendo aqui para vocês tem o banho aqui para quem quiser banhar tá vai ser um vai ser um tipo vai ser um sábado entendeu vai ser um momento de lazer muito bacana vai começar de tarde né às duas horas da tarde eu creio e a gente vai até a noite aí entendeu então tá aí mostrando aqui já atualizando para vocês é se der tudo certo vai ser aqui o local tá então local muito bacana entendeu para a gente se divertir aí e tá aí galera é uma atualização aqui para para vocês nossos inscritos muito obrigado aos 722 inscritos aqui no nosso canal muito obrigado mesmo você ser inscrito aqui nosso canal e continuamos acompanhando compartilhando os nossos vídeos deixando seu joinha e é isso gente gente olha gente um coelho ali rapaz já ia fechar um vídeo mas olha ali um coelho muito top né galera então é isso gente a gente vai ficando por aqui e a gente volta com mais novidades aqui para vocês nosso canal só para curiosos fala curiosa que nosso canal já aqui de novo aqui no estabelecimento onde a gente possivelmente vai se o leilão nesses contém mais ou menos aí o que é o sol e aí bom dia como daqui do início aqui do dos dos negócios né fechar o contrato aqui onde vai acontecer e aí aqui do cavalo e os objetos que tem os animais Então vamos focar, esperando o rapaz chegar, também poder conversar com ele, alinhar tudo, botar tudo em ordem. Olha o moilhado! Pois é, galera, nós estávamos mostrando aqui o Gans, né? O Gans está meio bravo, gente, ele está estranhando nós aqui, né? Olha aí. Mas já voltaram. Ali, gente, é um lugar muito bacana aqui, tem um rio aí, a margem do rio, tá? E dando tudo certo, a gente vai fazer aqui o leilão, um local bem amplo, espaçoso para os carros, né? Tanto pode estacionar aqui dentro, como ali fora também. Lá fora, vai ser, né? É, né? Então, o estacionamento lá fora e aqui o lazer de todo mundo, né? De brincar, se divertir. E a gente está aqui esperando o proprietário, entendeu? Ali tem um jogo ali, gente, um tal de bocha, né? De onde é que ele é? Minas Gerais? Não, é só para divulgar o jogo. Catarinense? Pois é. É o jogo, entendeu? É um jogo que ele trouxe para cá, para o estado. É um jogo bem legal, gente. Muito bacana, entendeu? Porque é isso. É uma curiosidade, né, pessoal? Depois, um outro eu mostro para vocês lá como é que vai ser. Muito top, gente. E já fica para um outro vídeo, né? Então é isso. Só atualizando aqui vocês no nosso canal. Qualquer novidade, a gente volta aqui trazendo para vocês, tá? Muito obrigado a vocês que estão se inscrevendo no nosso canal. Muito obrigado aos 723 inscritos. Muito obrigado mesmo por ficar até aqui e não desistir da gente, tá? Valeu! Tchau, tchau!